Obrigado. 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 Se eidã se uma xênia agalha O meu desejo é um pouco E me deu para a vida E me deu para a vida O que é isso? 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 Mãe fobada que me agiliza e o curá que a música se deslizou. Se me amas, por que me lembro? Amém. 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 Música Música E aí. E aí? E aí? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí 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 E aí